O salário do pecado é a morte. Nós já ouvimos essa frase, muitas pessoas já ouviram essa frase, e elas não entendem exatamente o que ela significa. Para começar, porque muitos veem pecado de forma errônea, equivocada, o que é de fato pecado. E as pessoas também compreendem o termo morte num sentido superficial e orgânico. Então isso leva um monte de pessoa a se afastar prontamente da verdade profunda que existe por trás dessa grande afirmação. E o que seria isso do salário do pecado ser a morte? Bom, a gente pode começar vendo um pouquinho, em um pouco mais de profundidade, o significado da morte. Existem mortes de vários tipos. Mas a morte é sempre igual, se a gente for ver do ponto de vista do organismo físico. Nosso corpo mais baixo, ele vai morrer sempre. A gente nasce, renasce e morre. É um caminho natural. Não existe nada de pavoroso, não existe nada de terrível na morte orgânica. Isso, inclusive, é um mecanismo que possibilita a evolução do ser através dessa ciclicidade de várias existências. O que é matéria, tudo o que é num nível evolutivo mais baixo, ele tende a se desagregar ao longo do tempo. A gente pode até melhorar interiormente e, consequentemente, métodos para fazer com que o organismo dure mais tempo e com mais saúde. Mas existem limites também para isso. Então, a morte é algo natural que vem e vai ser tão melhor aceita quanto mais plena a vida da pessoa que está chegando ao fim dela. Então, as pessoas não vivem a vida verdadeira e, quando chegam os momentos finais, elas começam a se desesperar. Muitos não sabem o que fazer e elas acabam cedendo ao desespero. Por isso, a morte é tão pavorosa para a imensa maioria da humanidade. As pessoas têm medo de várias coisas, inclusive. A morte social, a morte perante um grupo, não fazer parte mais de um grupo, financeiro, de uma roda social e por aí vai. As pessoas ficam presas a um monte de coisas mundanas. Mas todas essas mortes aí, a morte física e também essas mortes sociais, etc. Na verdade, são coisas que uma pessoa que já está orientada pelo e para o espírito não se preocupa mais. Uma pessoa já com um certo grau de consciência, ela não se importa com essas mortes, essa diminuição da vida social, com o menosprezo, a ignorância de vários. E mesmo tem menos preocupação com as coisas que lhe acontecem ao longo da vida. Doenças e mesmo a morte final do organismo. Agora, existe um outro tipo de morte que a gente denomina de morte espiritual. Que, segundo o Balde, seria só uma possibilidade hipotética. Todos nós tenderemos a regressar ao sistema. Tanto os mais adiantados quanto os mais lanternas. Os mais lanternas vão sofrer muito mais para isso, mas tendem a voltar. Só que a gente pode ver também uma grande decadência espiritual, que é quase como uma morte, mas não exatamente, considerando as pessoas que insistem em ir no caminho errado e terão de regressar em outros lugares, onde a gente está na Idade das Cavernas, e refazer todo o caminho até retornar a um grau que estava. Isso pode ser visto, de um ponto de vista humano, como uma morte mais profunda. Não definitiva, total, mas uma morte, de certa forma, uma semi-morte espiritual, digamos assim. Então, o pecado, agora indo para o pecado, é sempre, eu definiria da seguinte forma, sempre que você não age de acordo com os princípios universais. Se você não está seguindo a sua natureza, que fala cada vez mais alto, você está incorrendo em pecado. Às vezes é contra-intuitivo. Uma pessoa pode estar fazendo alguma coisa que muitos julgam absurdo, que não é correto, mas que depois se revela o melhor tipo de ação que uma pessoa podia ter tomado. Então, a pessoa está sendo guiada por algo superior, e os outros não estão percebendo, porque analisam com o intelecto, que é baseado em interesses, em coisas mundanas, em aparências, em coisas sensórias e tudo mais. Então, a gente também precisa tomar cuidado com o que a gente julga pecado. Para mim, pecado é muito simples. Quando uma pessoa que fala tanto, que segue princípios, que deseja uma vida mais ampla, coisas melhores no ambiente de trabalho. Daí surge alguém disposto a fazer algo fantástico, bem estruturado, bem costurado, uma pessoa bem intencionada, transparente. Surge essa pessoa e essa outra, que diz ansiar, tem a oportunidade de dar um auxílio para esse outro, e não dá. A pessoa prefere dar um passo atrás e usar, sei lá, suas crias, ou seus alunos, ou alguma circunstância de escudo humano para justificar o não apoio dela a essa pessoa. Sempre que uma pessoa faz isso, afirma, fala um monte de coisa, mas na hora do vamos ver, ela deixa o outro totalmente abandonado, lava as mãos, como Pôncio Pilatos fez. Essa pessoa, a meu ver, está incorrendo em pecado. E é uma dívida muito grande que a pessoa está acumulando nos bancos de Deus. que pode se refletir mais para frente, de forma inicialmente muito discreta e sutil, como um início de peso na consciência. Algo que ela não tem muita dificuldade em suportar se ela não estiver colocando panos quentes na coisa. Colocando barulho, encontrando atividades para se distrair e esquecer isso que ela fez. Esse ato covarde que ela cometeu contra uma pessoa que poderia ajudar, fazer uma parceria para que ela vivenciasse aquilo que ela tanto fala. Eu já vi um bom número de pessoas assim. Eu já aprendi a identificar de cara pessoas com as quais eu não posso contar, que são muitas. Já são restritas a casas que dizem ansiar por coisa a mais. Agora, realmente, colocar a mão na massa e fazer acontecer é raríssimo de encontrar. Então, para mim, pecado é isso. A pessoa tem a oportunidade de fazer algo fantástico. Diz que quer algo melhor da vida. Aparece uma oportunidade muito boa. Só que a pessoa muda de ideia, inventa uma desculpa. Porque, na verdade, ela quer se sentir melhor não realizando nenhum tipo de esforço. Nenhum tipo de esforço. E quer que a vida dela se sentir mais plena e tudo mais. Bom, não vai funcionar dessa forma. Então, uma pessoa dessa incorre em pecado. E, assim, um acúmulo contínuo desses tipos de pecados pode incorrer em consequências muito nefastas após o desencarne. Se a pessoa não acredita, não tem uma ciência, uma visão clara de que existe, você continua, sua consciência continua além desse corpo físico, a pessoa vai se dar com os burros na água. E ela vai perceber, ela vai estar sujeito a várias forças, que antes, quando encarnada, o corpo físico ajudava a amortecer enormemente. E daí essa pessoa vai começar a ficar desesperada. Talvez, no desencarne, depois de passar pelo umbral, ela vai ver nossa, tinha um sujeito lá que apareceu durante minha trajetória. Eu tive a oportunidade de me construir e realizar uma verdadeira relação de alma para alma e eu neguei de todas as formas isso e me enganei o resto da vida. E agora eu vejo que eu perdi muito tempo e estou muito pior por causa justamente de ter tratado mal essa oportunidade que se encarnou na forma de um ser que conviveu comigo por muito tempo. Então, esse é um arrependimento que vai vir para muitas pessoas após o desenlace. Então, eu deixo aqui tudo dito, mas, infelizmente, muitos só vão perceber depois de entrar para o camisão de madeira. Não é nem depois de aposentar, que depois de aposentar a pessoa ainda vai se ocupar com outras taras mundanas. Alguns talvez reflitam um pouco. Infelizmente, é preciso o término da existência física, orgânica, para as pessoas começarem a se tocar a respeito das coisas. Isso não precisaria ser assim. Isso poderia... As pessoas poderiam renascer em vida, morrer e renascer espiritualmente em vida orgânica, encarnada. Isso é a verdadeira ressurreição, que tem várias etapas, claro. Enquanto as pessoas não perceberem isso, as coisas não irão para a frente. As coisas não irão para a frente. Disso eu tenho certeza absoluta. Essa é a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos vocês.